A gente acabou de atingir 100 milhões de inscritos e de coração, eu agradeço, obrigado a todos que se inscreveram. E pra comemorar, eu comprei essa ilha particular gigantesca e vou dar ela pra um de vocês nesse vídeo. Eu trouxe 100 dos meus inscritos pra competir em 4 desafios extremos. O último que sobrar, ganha essa ilha. É muito simples, as primeiras 50 pessoas que acenderem uma fogueira e acenderem uma tocha, continuam. Comecem! Tá vendo essa fumaça? Por que não acende? Isso não é fácil, gente, ele não tá funcionando. Nenhum de vocês quer a ilha? Eu tô até a mão. Então acende o fogo mais rápido! Pelo que planejamos, eles vão levar mais ou menos 20 minutos pra acender o fogo. É sério? Nossa, na verdade eu quis dizer um minuto. Valeu, Deus do fogo! Pode ir pro bote! Bora lá, bebê. Eu não vou pra casa hoje. A cor verde, essa vai ser a cor do dinheiro. Não tá acendendo. Ah, meu Deus! Conseguiu? Deus abençoe a América! Deus abençoe a América! Tá vendo aquele navio ali, Terrick? Tô sim. Esse é o desafio número 2 de recriar o Round 6. Tá vendo aquele navio pirata? Tô sim. Aqui é o desafio número 3 e na real a gente vai jogar as pessoas pra fora do navio. Confia em mim, você vai querer ver esse vídeo. Esse é o mais fácil dos desafios. Restam só 10 lugares! Vai logo, funciona! Gente, eu consegui! Só 3 lugares! A minha pedra tá esquentando. Eu não vou desistir. Bora! Vem lá, vem lá, vem! A única chance de vencer. Só sobraram 2 lugares. Vamos! Vamos lá! Vambora! Ah, eu não sei, Deus não vamos! Vem lá, vem lá, vem! Só tem mais um lugar! Você e você, você e você! A competição acabou! A gente tem os nossos 50 participantes! É isso aí! Em só um desafio, 50 pessoas perderam a chance de ganhar essa linda ilha particular. E agora tá na hora do desafio número 2. Luz vermelha, luz verde. Round 6 é o nosso vídeo mais visto, então por que não trazer ele de volta? E ao contrário da última vez, a gente tá no meio do oceano. É sério, no meio do oceano. Traga os 50 competidores que ficaram. Entrem, pessoal, entrem! Consegui! Cara, eu tô surtando muito aqui. Já que todos vocês são inscritos, eu presumo que vocês viram o primeiro vídeo do Round 6. Beleza! Só que dessa vez é diferente. Só os 20 primeiros a pisarem ou passarem da linha vermelha vão continuar, ok? Sim! A linha vermelha. Só estamos pensando nisso. Somente 20 pessoas. Não tem limite de tempo. Luz verde. Luz vermelha. Ele mexeu o corpo todo. E já temos o nosso primeiro eliminado. Luz verde. Luz vermelha. Chris, vou te dar uma chance de você fazer uma vez. Luz vermelha. Foi mal, gente. Eu tinha que ter feito diferente. Pessoal, o legal desse jogo aqui é que não tem limite de tempo. Eu posso só largar o microfone e esperar. Você tá tremendo um pouco, tá com medo? Eu tenho que ganhar a ilha. Eu não tô sentindo os meus pés, mas eu tô me imaginando numa ilha. A gente vai ficar aqui por um tempo. Alguém quer um lanche? Peraí, peraí. Cara, você tá fora, né? Você disse luz vermelha, luz verde no fim. Luz vermelha. Luz vermelha. Deixa eu só ver a filmagem pra ver se tá tudo certo. Quando eu tava explicando as regras, você... Luz vermelha. Luz verde. Não tem limite de tempo. Parece que temos o nosso primeiro finalista. Por erro técnico. Achei que eu fosse perder tudo, mas eu tinha ouvido certo. Tava na luz verde. Tô surpreso que ninguém mais tenha ouvido. Luz vermelha. Toda vez que eu for falar alguma coisa, eu vou ter que pensar. Luz verde. Luz vermelha. Vamos lá, vamos. Essa foi a coisa mais interessante da minha vida. Parabéns. Luz verde. Luz vermelha. Você tá bem. Olha só, eu ia deixar se estivesse perto, mas tava meio longe, né? Mas eu amei você. Bom trabalho. Restam 15 lugares pra uma chance de competir por uma ilha privada. Luz verde. Luz vermelha. Você tá dentro. Você conseguiu. Só tem dois lugares faltando. Ela com certeza vai passar. Olha como ela tá perto. Por favor, não se machuquem. Luz verde. Ah, ele foi o primeiro. Você foi o primeiro. Eu consegui, Jimmy. Conseguiu. Eu consegui. Ai, meu Deus. Eu tava tão perto. Com o agradecimento por terem vindo, a gente vai dar pra vocês 3 mil dólares. Valeu, pessoal. É isso aí. É isso aí. Pessoal, vocês tão vendo aquele bote ali em baixo? Tem só 10 lugares nele e tem 20 de vocês. Agora eu preciso saber quem é o primeiro inscrito aqui. Como esse é o nosso especial de 100 milhões de inscritos, a gente quer dar pra nossa primeira inscrito uma vantagem na competição. A gente disse isso pra ela. Preciso que você elimine metade das pessoas. Quem você quiser que saia, é só você escolher. Não, tá brincando. Mas não demorou muito pra que ela começasse a escolher. Tá bom, um fora. Eu não quero. Eu senti a sua falta, cara. Eu vou escolher o 39.7. Você cuida, hein? Foi mal, cara. Sei que deve ser difícil. Você quer escolher só mais uma pessoa? Não, o que eu não quero é sair. Você. Ai, meu Deus, cara. É, você. Eu amo vocês. Foi uma jornada legal, hein? Foi mal. Ah, cara. Isso é terrível. Pedi, desculpa aí. Eu aceito. Isso é horrível. Cara, isso é sacanagem. Os três do meio. Não. Foi mal. Aí, não é sua culpa. Faltava isso aqui pro meu sonho. Se algum de vocês vencer, vocês devem isso a Gabi, porque ela podia ter eliminado vocês. Dez finalistas. Era tipo um tiro toda vez que ela falava com alguém. Meu coração. E agora que a gente tem dez pessoas, esse é o número exato que cabe no bote. Me sigam. A gente vai puxar vocês até aquele navio pirata ali e eliminar mais alguns. Bem-vindos. Já estiveram no navio pirata antes? Nenhuma vez na vida. Foi uma longa jornada pra chegar aqui. Vocês tiveram que lutar de cem a dez. Eu nem sei se vocês perceberam, mas lá atrás tá a ilha pela qual vocês estão competindo. E metade de vocês nem vão pisar nela. Ai, que doideira. Eu tô animado de estar competindo pela ilha. Eu já tô planejando a estrutura. A mansão vai ficar ali. Assim que eu ganhar a ilha, eu vou vender pelo máximo de dinheiro que eu puder. Agora vamos eliminar metade de vocês. Pro nosso próximo desafio, a gente tem dez pranchas. E uma corda presa em cada prancha. Quando a gente cortar as cordas, cinco delas vão derrubar vocês e cinco delas não. Que isso, ósseo. Isso vai ser doido. Quem quer ir primeiro? Eu, eu, eu quero. Sobe aqui, cara. Escolhe qualquer uma dessas pranchas. Só fica de pé no fim de uma delas. Essa prancha não é nada boa. Tá bom, bem aí. Tem certeza que quer essa prancha? Galera, torce por ele. Foi demais, galera. Chris, corta a corda. Beleza. Ele passou. Parabéns. Não me derruba do bar. Já temos dois finalistas. As chances de vocês são ainda piores. Escolhe uma das oito pranchas restantes. Eu tô nervoso por você, cara. Ai, Deus. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que essa vai cair. Três, dois, um. O quê? O quê? Ele não caiu? Três pessoas conseguiram. Caramba, isso é muita sorte. Só tem mais duas vagas, pessoal. O que você achou dessa prancha aqui? Achei engraçada. Achou a prancha engraçada? Não humilha. Beleza. Chandler, pode cortar a corda. Não acredito. O que é isso aí? Ganhou tudo. Tinha só cinco pranchas seguras e de alguma forma escolheram quatro delas. Só tá sobrando mais uma prancha. Vai lá, galera. Ai, meu Deus. Eu já tava pronta pra nadar. Já que esses quatro adivinharam as pranchas certas, mesmo que isso esteja basicamente improvável. Decidimos colocar os outros nas pranchas e vamos começar pelo final. Eu tô com a cenoura da proteção. Vamos ver se a cenoura da proteção funciona. Corta. Ai, meu Deus. Para de encerrar e corta logo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O que já foi? Ele caiu. Agora eu sei que as pranchas realmente funcionam. Eles só tiveram sorte. Lembre de mim. Beleza. Então. Peraí. Eu vou sentir falta dele. Porque o bate-palma nada a ver. Algum dos vencedores quer cortar a próxima corda? Quer cortar? Eu quero. Então vem. Só não cai. Corta quando você quiser. Tô torcendo por você, irmão. Tchauzinho. Nossa. Eu tô com muito medo, gente. Eu nunca nadei no mar desse jeito e eu acho que eu vou fazer. vocês ir com aquela hora, Jimmy. Ah, para. Boa sorte. Pode cortar a corda. Ela vai ficar bem. Ah, meu Deus. Você mentiu. Olha, ela caiu. A gente te ama, Gabi. Meu Deus. E agora? Só faltam dois. Acho que agora vocês estão de boa, né? Acho que não. Só tem uma vaga. Eu tô com muito medo. Um vai cair e o outro vai continuar. Eu tô tremendo. E com esses dois, vamos cortar ao mesmo tempo. Chegou a hora. Hora da verdade. Vamos ver quem vai pra água e quem vai pra ilha. Vamos lá. Corta. Ah! E ele caiu. É o nosso golpe cinco. Tinha cem pessoas que só souberam nós cinco. Foi mal. Vocês não ganharam a ilha. Valeu por terem vindo. Tchau. Aí, capitão. Bora pra ilha. Bem-vindos à ilha. Olha como essa praia é linda. E um de vocês vai ficar com ela. Os outros quatro, eu não sei. E a ilha vem com carrinhos de golfe de cortesia. Podem subir neles. Essa ilha tem uma cabana, um heliponto e uma piscina linda. É super legal. Eu acho que eu não quero mais vender ela. Ela é muito linda. Cara, não dá pra acreditar nisso. Vai mudar minha vida. Agora a gente vai fazer o desafio final pra decidir qual de vocês vai ficar com a ilha. Beleza, mas antes da gente fazer esse desafio, eu tenho uma proposta pra vocês. Eu vou dar um cheque de 50 mil dólares pra cada um de vocês. Podem pegar. Tem 50 mil aqui. Quando ele for o último a se inscrever? Beleza, então vem aqui. Você quer queimar esses 50 mil dólares e competir pela ilha? Ou quer ficar com os 50 mil e ir embora? Ele tá pensando. Ele tá pensando. Essa é difícil. Eu quero tentar. Não vou precisar disso aqui. Ai, caramba! Beleza! Ele tem coragem. Eu vou ganhar a ilha, baby! Ele acabou de queimar 50 mil dólares. É daquele lado, pessoal. Beleza, você quer ganhar os 50 mil dinheiro ou tentar ganhar a ilha? Vou tentar ganhar a ilha. Beleza! Ele é corajoso. As duas primeiras pessoas disseram não pro dinheiro. E você? 50 mil é muito dinheiro. Ah, 50 mil dólares não paga nem um ano de faculdade. Ah, meu Deus! Isso é triste. É, eu vou tentar ganhar. Ela quer a ilha! Então tá. Nossa! Se você ficar, só vai ter 25% de chance de vencer. Essa é a decisão mais difícil que eu já tive que fazer. Você vai falar não pra 50 mil dólares? Vou ficar com a ilha, gente. Ai, meu Deus! Caramba! Não! Nossa! Isso é loucura. Eu já economizei 200 mil dólares. Eu vou economizar mais 50. Olha, hoje mais cedo eu tava perto assim de perder. Mas com muita coragem eu cheguei até aqui e eu acho que eu tive muita sorte. Eu quero continuar, então eu acho que eu vou. Não acredito. Não acredito que todos ficaram. Eu vou sim. Eu vou sim. Essa é a ilha. Eu desisto. E pro último desafio, eu trouxe o nosso botão play de 100 milhões de inscritos. A escritura da ilha tá bem aqui atrás. Eu vou esconder isso aqui e quem encontra primeiro fica com a ilha. Beleza, coloca a venda neles. Coloca a venda. Coloca a venda. Coloca a venda. Tá bom. Tá. Quê? Eles não tão vendo nada. Eu tô indo esconder o botão play. Toma conta deles, Chris. Eu vou dirigir pra bem longe, pra eles acharem que o botão tá longe. Mas aí eu vou voltar e esconder na frente deles. É isso mesmo que eu faria. Eu queria entrar na mente do Jimmy agora. Eu sei onde a Jimmy vai se esconder. No lugar onde eu achar. Eu sei que vai estar lá. Então tá. A gente devia jogar na água. Você sabe que esse é o nosso botão play de 100 milhões de inscritos, né? É, eu sei. Não, a gente não vai jogar na água. Aeroporto, navio pirata e até uma barca. Essa é uma experiência que eu não vou esquecer. Eu acho que eu deveria ter ficado com 50 mil, mas eu tive uma sensação de que deveria continuar e lutar por isso aqui. Eu vou parar o carrinho aqui pra eles não ouvirem a gente. Se vocês olharem ali, dá pra ver os concorrentes. Eles não vão pensar que a gente escondeu aqui. Eu acho melhor esconder por aqui. Parece bom. Depois que eu perdi uma ilha, eu tive pesadelos por mais de um ano. Ai, meu Deus. Isso vai assombrar vocês pra sempre. Já podem tirar as vendas. Já sabem o jogo. O primeiro que encontra o botão play fica com a ilha. Boa sorte. Vai. Cara, eu tô sentindo o que tá por aqui. Sai fora, vai pro outro lado. Tem uma ilha em jogo. Eu não quero me arrepender de ter queimado 50 mil, porque eu vou encontrar aquela mala. Entra na mente do Jimmy. Onde ele esconderia? Ai, ele é muito rápido. Parece até que tá tentando ganhar uma ilha. Eu não sei pra onde eu vou. Eu só tô vendo um monte de pedras. Procurei algum lugar que ela não deveria estar. Ai, aqui é um lugar legal pra esconder. Tem três competidores em volta da piscina. Acho que eu vou pular. Então bora. Eu quero ver. Não tô vendo nada vermelho. Tem alguém procurando na casa da árvore e o outro olhando na floresta. Nenhum deles tá perto. Ai, não tá aqui. Eu já tô sem fôlego. Eu só quero achar esse botão play. Acho que eu nem lembro como aquela caixa era. Se vocês olharem ali, dá pra ver onde eu enterrei. Olha como não tem ninguém perto. Eu mudei muito bem. Mas aí, um tempo depois, isso aqui aconteceu. Eu acho que eu já olhei aqui. Eu já tô cansado, cara. E depois isso aconteceu de novo. Tem que tá enterrada. E de novo. Ele acabou de passar pela caixa. Você escondeu bem, eu tenho que admitir. Acredita em mim agora, quando eu disse que a ilha é gigante. Acredito, é fácil esconder aqui. É quatro vezes maior do que a ilha privada que o Chandler ganhou. Verdade. O sol tá se pondo, eu não tenho ideia de como eles vão encontrar o botão play depois que ficar escuro. Só se o Jimmy resolver esconder aqui, onde a gente tava. Ai, ainda não procurei aqui. Vai que eu encontro. Eu vou encontrar esse botão. Espera. Tá bom, não. Eu vou olhar aqui desse lado. Eu só não posso, não posso desistir. Eu tô surtando, eu tô surtando. Ela tá tirando os galhos. Meu Deus, se ela não achar agora. Eu achei. O quê? Tá zoando. Eu achei. Ai, meu Deus. Ai, tá zoando. Agora fiquei mal. Ai, ela ganhou a ilha. Meus parabéns. Eu nem consigo acreditar que é real. Eu acho que é o vídeo mais incrível que você já fez e o fato de eu ter ganhado. Eu nem consigo acreditar. Eu fico feliz que tem vencido, meus papéis. Eu tô muito feliz, obrigada. Não foi nada. Não, obrigada. Todos nós aqui queimamos 50 mil na frente de vocês. Rapazes, tá na hora da gente abrir o nosso botão play de 100 milhões de inscritos. Veio direto do YouTube. Como será que abre? Na verdade, veio direto do chão. Eu te odeio. Isso aqui é mais de uma década da minha vida, representada em um item. Essa é a nossa placa de 100. Isso é só uma folha. Olha só isso. Eu não acredito. E de coração, obrigado a todos que se inscreveram nesse canal. Isso significa tudo pra mim. E eu agradeço por todos que já assistiram nossos vídeos. Valeu, galera, por sempre assistir e apoiar a gente. Nos últimos dois anos, eu vivi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Graças a vocês, eu deixei de ser um zelador e virei... A gente ama vocês. E aqui atrás tem a escritura da sua ilha. Meus parabéns. Obrigada. Eu ganhei uma ilha. Obrigada. 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 Obrigado.